Opa aí, ô! Opa, você vai? Não, peça, está batando tudo. E daí o que eu vim? Opa! Vem! Vamos lá! Vamos lá! Vem! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Grava aqui, cara! Vamos lá! Vamos lá! As caçulas já vem reforçadas com o concreto, né? Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.